Danilão! É, tá começando a me irritar. Que tapa é esse? Foi o replay aí, ó. Que caixa foi essa, goleirão? Hoje não é o... Começando o desafio do Fred. Não, pera aí. Hoje não é o desafio do Fred. Hoje é o desafio do goleiro de capacete. Que é uma honra. Hoje eu estou aqui com o integrante do Desimpedidos, Danilão. Grande Danilo. Então, galera, estamos no meio da Supercopa Desimpedidos. E daí eu disse, o Danilão ali sempre está na produção, às vezes nos desafios, mas eu quero ver se ele consegue fazer gol em mim. Então vai ser o seguinte, quatro chutes de bola parada, quatro penaltizinhos, depois quatro bolas rolando. Se eu não cair antes aqui, fica cansado. Mas vamos lá, mano. Goleiraço, parece o Peter Jack. Vamos ver qual é que é o top aqui, ó. Vamos ver se o Danilo é tudo isso. Você vai ver a Esperi, moleque. Beleza, vamos ver que aqui é futebol de verdade. Então, bora para o desafio. O cara é goleiro, o cara é bom. Trabalhei o dia inteiro. Estou usando máscara para a gente manter o nosso distanciamento, manter os cuidados. Um beijo para o meu amorzinho Diva e para a Maitezinha que está chegando aí. Bora lá, goleirão! Busquei, hein? Não é por nada não, mas estava nela. Vamos lá, cola para fora, ponto de ninguém. Pegou, rapaz. O cara é bom mesmo, hein? O cara é bom mesmo. Mandou bem. Boas defesas para mim. O que deu, Danilão? É, ele está buscando. Primeiro desafio, por enquanto, três defesas para mim. Agora a pênalti, vantagem para o Danilão. Vamos ver. Errar a pênalti, ele fica feio. Você está ficando cansado já, é que eu estou sentindo. Começando a ficar nervoso. Começando a me irritar já esse goleiro. Não é por nada não, Danilão. Está começando a me irritar, hein? Mas eu encaixei. Tinha que sair um, pô. Está louco, mano? Meti um para dentro. Que caixa foi essa, goleirão? Que caixa foi essa, goleira. Tchau, tchau. Não é por nada não, mas você precisa fazer os quatro. Vai ser bola rolando aí. Nosso parceiro, chega mais, chega mais aí. O canal Injustiçados vai estar na descrição. Chute manhoso agora, vou mudar o estilo. Manhoso agora. Caixa, umzinho na caixa já. Vé, que topa é esse? Põe o replay aí, ó. Olha a carinha dele, como é que ficou agora. Essa surpreendeu. Mano, que golaço, mano. Que golaço. Ah, não caiu. Na última, assim, na última, que é dar cavada. Cavada tem que ser ali na fase de grupos, que daí não complica. Dar cavada no final é complicado. Ah, mas fui bem, vai. Foi bem, mano. Me surpreendeu, gostei demais. Nota aqui nos comentários pela atuação do Danilão, hein. Se quiserem que eu volte, eu volto. Ô, louco. Você tá convidado novamente aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Quero que você deixe um like. Se inscreva aqui no canal. Ajuda aí o goleiro de capacete. Se não segue o Danilão, o Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Danilo que ficou, rapaziada. Grande abraço pra vocês. Parabéns, né? Mano, valeu. Que honra, mano. Tô muito feliz mesmo. Estamos aqui na Supercopa, mano. Que da hora. Da hora demais. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho